Olá, neste vídeo você vai saber um pouco mais o que é o Programa de Integridade. O Programa de Integridade é um conjunto de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e punição e remediação de práticas de corrupção, fraude, irregularidades e desvios éticos de condutas. Instituir um Programa de Integridade não significa lidar com um assunto novo, mas valer-se de temas já conhecidos pelas organizações de maneira mais sistematizada. Neste sentido, os instrumentos de um Programa de Integridade incluem diretrizes já adotadas através de atividades, programas e políticas de auditorias internas, correção, ouvidoria, transparência e prevenção à corrupção, organizadas e direcionadas para a promoção da integridade institucional. Conforme de atender esta demanda, o IFCE instituiu a Unidade de Gestão da Integridade, a UGI, por meio da Portaria 999 de 2018, sendo a Coordenadoria de Governança responsável pela elaboração, revisão e acompanhamento do Plano de Integridade do IFCE. O Programa de Integridade traz vários benefícios, entre eles a mudança de cultura organizacional, o fortalecimento da gestão, a transparência na tomada de decisão e na divulgação de informação relevante para a sociedade, além de combater corrupção, nepotismo, favorecimento, abuso de poder e outros. Até a próxima.